famoso mapa. Mas enfim, é isso. Então a gente consegue dar essa segunda chance pra galera. Por isso que a gente trabalha pra fazer essa reeducação financeira. A gente sabe que é difícil, né? Meu cunhado, ele tem um canil de golden e ele tem uma frase que é muito impactante. Ele fala eu não consigo adestrar cachorro depois de uma certa idade. Então ele fala eu não adesto cachorro velho, né? E eu não tô falando que a minha audiência é cachorro velho, mas depois de uma certa idade é difícil você mudar alguns hábitos. A gente sabe e tem consciência disso. Eu com 42 já tem hora que o cara fala assim, não, você tem que aprender isso aqui. Eu falo, não, não quero mais aprender nada, né? Então você imagina com 60, com 70, a gente entende, a gente tem essa empatia pela causa, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Daniel, e pra Etienne, que acabou de entrar aqui também. A Etienne, braço direito do Daniel aí, o comercial da Limpa Nome, também nossa parceira. Seja bem-vinda, Etienne. Se apresenta aí pra nossa audiência. Eu tenho uma pergunta pra você e a mesma pro Daniel depois. Certo. Bora lá. Pode se apresentar pra turma aí, pode dar um boa noite. Primeiramente, eu queria pedir desculpa, né, que eu tava na rua, acabei de sair de um cliente aí, no trânsito, não tem como ficar falando com vocês. Agora eu tô, acabei de chegar em casa, agora dá pra fazer, participar aí, né? Meu nome é Etienne, tá? Faço parte aí da comercial do Limpa Nome. Então, normalmente, eu que faço os trâmites aí pro Daniel, faço a captação, né, e levo pra emprego. Maravilha. Ó, já tem uma pergunta bomba aí, eu vou mandar pros dois aí. Eu já fiz assim, off, pra eles é óbvio que eu não traria nenhuma manobra ilegal pra vocês aqui. Vocês me conhecem, além de jornalista, tem uma reputação azelar aqui com vocês e jamais faria alianças com pessoas que poderiam lesar vocês, trazer algum tipo de problema maior do que vocês já têm, tá? Então, eu vou deixar pra eles responderem aí, a Lúcia e a Leonardo, perguntando se é legal o que a gente vai fazer pra poder fazer a limpeza do nome. Daniel, e depois pode complementar a Etienne, fica à vontade. Na verdade, é muito legal, em todos os sentidos. É, é legal tanto pela parte jurídica, são leis que estão no código do consumidor, porque eu falei no começo do nosso bate-papo aqui, que a gente tem os nossos deveres, mas a gente também tem nossos direitos, que muitas vezes a gente não sabe, então é bom a gente pesquisar. Nós temos muitos direitos que as pessoas passam por cima, órgãos passam por cima brutalmente, então a gente utiliza isso pra poder limpar teu nome. Foi o que eu falei, a tua dívida ainda continua, só que os apontamentos que tragam você, a gente consegue remover de forma legal, tanto que é uma ação que a gente utiliza, né, que a gente envia pra Brasília isso e aí é feito toda essa limpeza, essa retirada de apontamentos, tá bom? Quer complementar a Etienne? Pode falar. Então, isso começou na verdade com pequenas empresas, tá? Não só pequenas, mas grandes também. Porque normalmente surgiu o fim, muitas pessoas elas não conhecem esse sistema do limpa-nome, tá? Então, normalmente vamos supor assim, antigamente as pessoas tinham mais acesso quem era empresário. Montou aí uma empresa e por algum motivo teve que fechar, ficou devendo na praça, a capital de giro não tinha mais. Então, eles contratavam um advogado justamente pra eles poderem entrarem aí com uma liminar, né? Porque, ó, eu sou empresária, eu fali, só que eu não consigo dinheiro na praça novamente pra mim erguer na empresa. Então, eu preciso de um capital. Mas como que eu vou ter um capital com restrição no nome? Né? Então, isso começou nas empresas. E aí, depois, se estendeu aí pras pessoas físicas, até mesmo pra eles poderem ter aí o limpa-nome. Então, por isso que ainda não é muito conhecido. E o que é conhecido, tem muitas empresas empresas que têm fraude, que usam isso também pra ter alguma coisa de carro. Ah, dívida de carro, compra sua dívida. Ah, você vai limpar o nome e vai ter 10 mil de crédito na praça. Mentira. Eles podem se confiar. Tá? Então, assim, a empresa onde o Daniel trabalha, que ele é o dono, é uma empresa séria, a gente trabalha com contratos, né? Tem prazo. Então, assim, o trabalho tá aí. Porém, existem muitos fraudes nesse meio. Então, é o que a gente orienta as pessoas principalmente por conta disso. Porque, às vezes, prometer as coisas com certeza que é algo duvidoso. Eu tenho certeza que vocês lembram, você pode perguntar isso pra sua audiência, vocês dois vão lembrar. Lembra de uma campanha política, não tô aqui pra fazer política nem nada, né? Não vamos falar nada sobre isso, sobre isso. Mas teve uma campanha política que um candidato falou assim, ó, eu vou limpar o nome do Brasil todo. Lembram disso? Sim. Essas leis. Ele tinha acesso a essa informação. Existe isso, ele fez uma cama, o pessoal levou na brincadeira e tudo mais e tal, mas são essas leis. Entendeu isso? Isso foi isso, né? Foi agora, né? Inclusive na campanha presidencial agora, né? É isso. O candidato começa com o Ciro, termina com o Gomes, né? Acho que é isso. Isso daí, né? Não ganhou, pode falar. Pode falar que a gente não vai brigar nem com a direita nem com a esquerda. É, não, ele falou assim, cara, vou limpar o nome do Brasil todo e tal, o pessoal desacreditou muito, né? Porque é um negócio surreal, né, cara? Você limpar o nome mesmo você devendo. e é uma realidade, é uma realidade, entendeu? Muito bem, a Lúcia está satisfeita lá, elogiou, muito bom, a resposta é legal. Não é um sisteminha, gente, tá? Que a gente vai entrar lá, que nem tem uns caras do Detran que entra lá e deleta a tua multa. Não, não é isso não, tá? Jamais. Vamos fazer o processo corretamente para você não ter surpresa lá na frente, ter uma segunda chance com o seu nome limpo. Fala, pessoal. Olha só, uma excelente notícia para você que hoje se encontra naquele perfil de pessoa que está super endividada. Pelo menos 37 milhões de brasileiros se encontram hoje nessa situação, sendo a grande maioria deles aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos, mas também muitos deles são cidadãos comuns, todos comprometidos com empréstimos consignados ou empréstimo pessoal. Eu quero trazer para você uma solução prática, rápida e objetiva para que você possa dar um baixa nesse endividamento. O Manual Prático Anti-Endividamento desenvolvido pelo meu amigo Tiago Paragiani com larga experiência no crédito consignado. Esse curso trará para você a possibilidade de reverter essa situação, deixar de pagar juros e passar a receber juros daqueles bancos que hoje te cobram esse absurdo. Um curso que custava R$ 499,90 hoje apenas R$ 49,90. podendo parcelar em 8 vezes sem juros e você tem até 7 dias para acompanhar o desenvolvimento desse curso e dizer se gostou ou não podendo até desistir da compra e ter o seu dinheiro de volta. Não perde tempo. Saia do Superendividamento comprando esse curso Manual Prático Anti-Endividamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar aqui da tela para que você possa clicar, fazer o seu cadastro e sair do Superendividamento agora, nesse momento. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri